Boa tarde, meu nome é Herbert, eu estou aqui no Campus Party, aqui é muito bacana, eu vim aqui com a intenção de conhecer pessoas, meu interesse é na parte de software livre e eu estudo Linux, então eu vim aqui para trocar ideia, trocar informações com colegas, encontrei pessoas bacanas aqui, na qual eu consegui tirar algumas dúvidas que eu tinha do sistema operacional software livre Linux, aprendi algumas coisas, alguns amigos eu consegui ensinar algumas coisas também, então aqui para a minha expectativa eu fiquei super satisfeito, porque eu consegui atingir o objetivo que era pegar algumas informações de dúvidas que eu tinha e é isso, aqui todo mundo é bem vindo.